Música E é senhoras e senhores, respeitável público, damas e cavalheiros, semelhantes, bíspides, humanos, demais presentes, muito boa noite! Tudo legal para vocês? Música Eu estou vendo algumas pessoas com criança no topo, olha, quem está com criança no topo faz o seguinte, pega a criança, joga para a senhora que só não pega! Gente, mas pega, porque às vezes o pai e a mãe estão lá do lado e se tiver de ódio. Música 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 Música